Olá pessoal, beleza? Hoje vou fazer uma vídeo-aula aqui explicando como é que a gente implementa classes no JavaScript usando a nova nomenclatura aí do ECMAScript 6. Então, a gente pode agora definir nossas classes usando a palavra reservada class e dando um nome para a classe, por exemplo, person. Vamos criar uma classe person. A gente cria um construtor da seguinte maneira e aqui a gente vai passar um parâmetro, por exemplo, nome. O que a gente faz aqui? Vou setar um atributo, this.name, recebe name e aqui a gente pode simplesmente criar o nosso, distanciar o nosso objeto person. Vamos criar um método aqui, getName, que vai simplesmente dar um return this.name. Aqui você já pode passar aqui para o Bruno e a gente dá um console.log aqui só para testar. Estou usando o node, a versão que estou usando aqui é 6.31. Para testar aqui a gente vai simplesmente executar o nosso arquivo. aqui você já consegue setar, dar um construtor, você pode criar um set name também, simplesmente vai fazer um trabalho semelhante ao que é feito além do construtor. E você pode, por exemplo, fazer a herança, por exemplo, digamos que a gente queira criar a classe employ. A gente vai usar a palavra reservada extends, person. A gente tem a nossa classe employ que está estendendo esses métodos aqui da person. A gente simplesmente pode chamar o construtor da super, ele pode passar aqui name, salary. Aí a gente passa o super aqui da classe person e a gente faz um this not salary equals salary. Aí aqui para esse cara eu vou dar um getCelary. Aí aqui para esse cara eu vou dar um getCelary. Aqui vai retornar e eu vou dar um setCelary. Aqui eu vou dar um thisCelary equals salary. Então vamos testar aqui a nossa classe. Temos aqui esse exemplo. Então vamos aqui new boy em vamoslichq одну, marcarvel-concelary, no gene coletivo, ele vai dar um getName, getCelary, então a gente vê que ele criou certinho, ele herdou esse método aqui da classe Person, e aí funcionou certinho. Nas próximas aulas eu vou explicar um pouco mais sobre classes, e essa aí foi a introdução. Valeu!